Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 5 Quarenta anos vos conduzi pelo deserto Não envelheceram sobre vós as vossas vestes Nem se gastou no vosso pé a sandália Nessa declaração Moisés está reafirmando ao povo Todo o cuidado e proteção que Deus dispensou a eles Durante todo o tempo em que estiveram no deserto Antes da entrada na terra prometida No mundo consumista como o nosso Em que roupas e sapatos são produtos de alta rotatividade Nas lojas e em nosso guarda-roupa É quase impossível você imaginar Que uma pessoa durante quarenta anos Não mudou as suas roupas e sandálias E que elas não se desgastaram Porém, esse é um milagre que você não consegue explicar Mas aconteceu Aliás, milagre não se explica, se aceita O fato é que essa história está registrada na Bíblia Para nos ensinar uma importante lição de dependência de Deus Às vezes Deus permite certos desertos em nossa vida Para nos ensinar a depender dele Para nos mostrar que dependemos mais dos seus recursos Do que dos nossos próprios recursos É fácil depender da provisão quando nós a temos e a administramos Mas precisamos aprender que nosso sustento vem do provedor e não da provisão Por que eu estou dizendo isso? Porque em algum momento da nossa vida a provisão pode acabar Mas não podemos nos esquecer De que os celeiros de Deus continuam abarrotados Quarenta anos vos conduzi pelo deserto, diz Deus Não envelheceram sobre vós as vossas vestes E nem se gastou no vosso pé a vossa sandália Você já ouviu, ou quem sabe você mesmo já olhou para alguma situação e disse Nossa, que coincidência Na verdade, na vida do cristão não existem coincidências O que existe são providências de Deus Em nossa peregrinação diária por esse deserto Deus cuida de nós Precisamos estar atentos a cada manifestação desse cuidado e desse amor Não podemos desconsiderar os pequenos e os grandes milagres de Deus em nossa vida Nós vivemos e existimos unicamente pelo cuidado e proteção de Deus Então, nunca se esqueça Se o Senhor não nos dá mais daquilo que queremos É porque Ele sabe que não é disso que necessitamos Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança Compartilhe este vídeo